Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, iniciando mais um vídeo E no vídeo de hoje, como vocês já viram aqui abaixo no título do vídeo Vim trazer pra vocês e mostrar tudo que eu já tenho pra enxovar o Dalis Né, algumas comprinhas recebidos Tem algumas coisinhas também com a minha punhada do ovo Vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem Se gostar, não esquece do gostei, isso ajuda muito Deixa aqui abaixo do vídeo o que você achou que eu vou amar, saber Um super beijo e bora pro vídeo Das comprinhas eu já deixei tudo solto aqui em cima do lençol no chão, né? E não tem como pegar peça por peça e mostrar pra vocês Só quando eu for mostrar mesmo Mas deixa eu mostrar pra vocês essa bolsa aqui, ó Recheada de coisas que foi minha cunhada que deu São coisas que foram da minha sobrinha E já estão usadas, né? Obviamente foi de minha sobrinha E ela deu, tava lá guardadinho, bonitinho Então eu vou ter que lavar tudo de novo, né? Faz tempo, minha sobrinha tem o quê? Quatro anos E ela ainda tem bastante coisa Então eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo As comprinhas, como eu falei Já tirei a sacola e já coloquei tudo aqui no chão Então eu vou mostrando coisinha por coisinha pra vocês E hoje eu vou começar mostrando logo as comprinhas e os recebidos E aí no final eu mostro tudo que a minha cunhada deu pra vocês verem Eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo O tanto que eu tava ansiosa pra começar a montar o enxaval desta criança Não tá escrito não Eu tava assim ansiosa demais pra descobrir qual era o sexo E começar logo a comprar as roupinhas Independente se fosse menina ou menina Eu amo essa fase do enxaval Gente, comprar as coisinhas É tudo muito lindo, né? E de menina nem se fala Meu Deus do céu É muita coisa É muita coisinha que tem Muita, 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 muita Fiquei doidinha lá na loja Quem assistiu aí o vídeo anterior, né? Acho que percebeu minha euforia Eu tava assim nas nuvens Tá sendo um mundo totalmente diferente, né? Como se fosse uma nova gravidez Com tudo novo, tudo diferente Eu tô aprendendo o que comprar ainda E tô comprando também algumas coisas E tirei algumas coisas desse enxaval Que eu não quero repetir Que eu comprei com noa e não foram tão úteis Então talvez nesse enxaval da Liz Eu não vá comprar Mas enfim, né? Deixar de conversa Vamos lá pra mostrar as comprinhas pra vocês Lembrando que o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Tá tudo misturado com prinhas e recebidos Foi tudo na mesma loja, né? Lisboa Baby Que é parceira aqui do canal Sempre deixa aqui abaixo na descrição do vídeo Então quem se interessa por alguma peça, gente Vão lá no Instagram Sigam bem muito Todo mundo que for lá Fala que veio por mim Que isso vai me ajudar muito Ela fica muito feliz em ter vocês por lá também Faz entrega Pra toda a Maceió e pra todo o Brasil Então se se interessou alguma pecinha, gente É só entrar em contato no Instagram da loja Tá bem aqui na descrição do vídeo E é só entrar em contato e falar com ela Comprar suas pecinhas, né? Pra sua bebê, pra sua bebê Tem muita coisa linda, gente Chegou estoque novo Então assim A loja tá recheada de produto, tá? E é isso, gente Ó, vou começar mostrando pra vocês Eu peguei esses dois Kitzinhos aqui Esses de dois parezinhos de luva Cada parzinho, gente É cinco reais Muito baratinho Aí vem Peguei dois nessa cor, né? Rosa e roxinho E esse aqui rosa E rosa mais escuro Eu já diminui bastante A luz da ring light Mas também não posso diminuir tanto Mas ainda tá refletindo muito, né, gente? Mas é pra vocês verem, ó Eu não queria tirar Não quero tirar do saquinho agora Porque como vocês sabem Eu tô em obra Então eu tô guardando tudo dentro da caixa Aí eu não quero tirar do saquinho Pra não ficar pegando poeira, né? E tudo mais Eu vou ter que lavar de qualquer maneira Óbvio Mas eu não quero tirar por esse aqui Eu vou mostrando assim, ó Aí foi dois nessa cor aqui E dois nessa corzinha aqui, gente E acessórios que eu já fiquei babando Eu peguei, ó Esse quarteto aqui De lacinho, gente Ó que coisa mais linda Meu Deus do céu Tinha um lá Tinha uns lá Mas, aliás Todos que estavam lá Eram mais lindos que o outro E eu fiquei babando Bem em dúvida em qual trazer Mas esse aqui me apaixonei, gente Sério Aí o lacinho Esse Essa pierazinha, né? Ela é de meia Tipo É muito fininha, gente É tipo Não aperta, sabe? É bem O tecido bem molinho Pra não apertar a cabecinha do bebê, né? Obviamente Da bebê E aí é bem molinho É tipo paninho de meia, gente Muito confortávelzinho Sério Muito macio E eu amei Não tem o preço aqui Mas não foi caro não, gente Foi bem baratinho Que eu lembro Lá as coisas são bem baratinhas São produtos bons E baratos Por isso que eu gosto muito De comprar lá também Peguei também Esse Trinhozinho aqui, ó De mijão Só peguei um por enquanto Depois eu vou comprar mais Lembrando que eu já tenho Algumas coisinhas aqui também Que foi de um chaval do Nua Né? Que eu vou usar na bebê também, ó Aí eu peguei nessa cozinha É tipo um amarelo Um cremezinho Esse daqui Esse daqui Esse daqui é tipo um salmão Em rosinha, né? Muito lindo E esse aqui foi R$14,00, gente Com R$3,00, ó Bem baratinho Eu achei muito barato Peguei também esse bórezinho Aqui eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Porque assim é Ruinho de ficar mostrando Aí eu vou abrir Depois eu coloco aqui dentro De novo Mas é muito lindo Olha isso, gente Que gostosura Ai, gente da princesinha, ó Tá vendo? Essas pecinhas Algumas eu troquei, né? Com as que já estavam Aqui em casa Que eu peguei na cor neutra E aí hoje eu troquei, né? Fui lá, aproveitei Troquei tudo certinho E peguei mais algumas coisas, né? Como eu tô falando pra vocês Porque eu tinha pegado na cor neutra Porque eu não sabia o sexo, né? Aí agora que eu já sei que é menina Ela disse que eu podia ir trocar certinho Eu troquei tudo bonitinho Peguei também, ó Esses Não sei se fala pagão, gente Tem um bodezinho, tá vendo? Esse bode é muito pequenininho É bem RN mesmo Vem um mijão Vem Luvinha Aí vem um sapatinho E vem esse tipo um casaquinho Que coloca por cima do bode, tá vendo? Aí eu peguei dois Um nessa cor aqui E um nessa cor aqui Que eu acho essa cor muito linda, gente Não sei vocês Mas eu amo Essa corzinha de roupa Sério É salmão, né? Que falam Eu acho que é Ó É muito lindo, gente É muito lindo O tecido é bem fresquinho Lindo, 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 lindo Tô apaixonada Foi esse macacãozinho aqui Gente, que coisa mais mimosa Fiquei babando Assim que eu vi esse Não, vou levar Porque tá muito lindo É um macacãozinho de manga curta A coisa mais linda da vida Olha isso, gente Aí eu fiquei bem em dúvida Desse e de outro que tinha lá Tinha um que era salmão Só que como eu já tinha pegado Aquela roupinha salmão, né? Eu quis pegar nessa cozinha mesmo Porque aqui era branquinho Do salmão Era salmão também Tudo salmão, sabe? Só que era mais escuro E mais claro E eu me apaixonei nesse daqui, ó Me apaixonei, gente Muito lindo Olha o charme Uma princesinha, mamãe Vai ficar De roupa foram só isso No demais eu peguei meias Que eu amo comprar meia Do Noah Comprei bastante meia Assim, ó Eu amo, gente Amo O Noah usou muito Como eu falei Acho que eu já falei pra vocês Eu acho muito desconfortável Calça percata Chinelo Um bebê recém-nascido É uns pés tão sensíveis Tão molinhos Que eu prefiro Eu prefiro, né? Meia Usei muito no Noah Não me arrependo Amei ter comprado E não vai ser diferente pra Lisa Aí eu peguei esse kitzinho aqui Nesse pazinho Essa duplinha Peguei também esse daqui Tá vendo? Lindo E individual Peguei essas pantufinhas Eu acho que não é meia isso Se chama pantufa, né? A diferença é que essa daqui Vem com essas cabecinhas aqui De... De algum bichinho, ó Tá vendo? Muito lindo, gente Muito, muito lindo Fiquei chocada quando vi Eu amei, gente E tem esses detalhezinhos assim, ó Muito fofinho E já peguei também, gente Esse kitzinho aqui, ó Da Pimpolho É... Com cortador de unha Tesoura E serra, né? É... Zero mais, ó Aí eu peguei Tem a pontinha redondinha Pra não ter perigo O Noah tem desse Só que eu acho que a tesourinha É menorzinha Esse aqui é maior A lixa também é maiorzinha E o cortador de unha também Então eu peguei logo, gente Porque... Precisa, né? E já quero começar a comprar tudo certinho Que é pra não... Não deixar nada assim Pra última hora Digamos assim, né? Agora eu vou mostrar pra vocês Essa bolsa gigante, né? Que eu falei pra vocês Que a minha cunhada aqui deu Não tem tanta roupa aqui Tem mais, tipo Lençol É... Lençol de berço Essas coisinhas assim, né? Mas sério, gente Eu amei Amei Quando eu engravidei de novo Que eu fui comprar Foi um tempo que tava tudo fechado Então, assim Eu não tive muitas opções Em como comprar muita coisa Então, eu lembro que lençol de berço Ele só teve dois Que tá assim, completo, né? Com lençol de elástico Lençol de cima E a fronha Só foi dois Só E pra Liz Eu quero fazer diferente Porque o bebê suja muito Muito, muito lençol Então, assim Minha cunhada já deu esses Eu vou tirar tudo aqui de dentro E vou mostrando pra vocês, né? Lembrando que já tá usado, tá, gente? Não é nada novo Vou lavar tudo bonitinho ainda Como tava guardado Peças brancas Dão uma amarelada Isso daqui tá até menos Do que a do Nook Teve muita coisa do Nook Com amarelo Amarelo mesmo E Enfim, né? Aí ela me deu Esse lençol É um lençol de elástico Tá meio amarelado, né? Porque é branco Mas é de berço E aí Eu acho que é pra berço normal O tamanho dele não é tão grande não Então eu creio que vai caber certinho No berço que eu vou comprar pra Liz Aí ela me deu outro, ó É outro lençol de elástico também Vou mostrando pra vocês Bem aleatório Conforme for pegando aqui dentro da bolsa Ela me deu também coelho Coelhozinho, tá vendo? Aí ela já me deu esse Tem esse outro aqui Que na verdade são dois, né? É iguais Aí ela me deu outro coelho E esse outro aqui Que é igual aquele lá Ó Tá vendo? Acho que tem mais aqui dentro Tem Ó Outro coelho também Tá vendo? Tá tudo muito bem conservado, gente É que fica guardado Aí vai amarelando algumas peças Principalmente peças brancas Outro lençol de elástico Branquinho É de elástico Ó Branquinho Aí esse lençol aqui É um lençol normal Não é de elástico Tá com a mochinha aqui Tipo ferrugem Aí eu vou tentar tirar Como é branco É mais fácil, né? Pra tirar manchas Essas coisas E o sol tá desfocando toda hora Esse lençol aqui É um lençol Ó Não é de elástico É lençol normal Tem também esse paninho aqui Que eu creio que seja um poeiro É de ursinho Mas não tem problema nenhum Usar com a lice Nenhum mesmo Esse lençol aqui Que foi minha sogra Que fez, ó Esse lençol aqui Que foi minha sogra Que fez E aí é pro berço, né? Ela fez esse lençol Pra quem não sabe Minha sogra é costureira Então Ela fez esse lençolzinho aqui E fez também A fronha, né? Ó A fronhazinha do travesseiro É bom que já viu Certinho, né? O par Tem também essas meinhas aqui Pronto Aquela tiara que eu comprei Aquelas tiarinhas que eu comprei Elas são Parecidas com esses tecidos Assim, sabe? Dessas meiazinhas São bem Bem molinho Foi três parezinhos Vem um sapatinho Mas ele veio sem par Ela vai ver se encontra lá Aí tem fronha aqui também Eu acho que foi minha sogra Que fez também Esse daqui, ó Outra fronha E o lençol Tá aqui Ó E o lençol tá aqui É lindo, gente Não tenho certeza Se foi minha sogra Que fez esse Mas É lindo Tá vendo? Também tem esse lençol aqui, ó E A fronha, né? Então assim De lençol Eu já tenho bastante coisa Já tenho bastante mesmo Quero comprar mais Porque como eu falei Do novo Já comprei dois Me arrependi Bebê suja demais Então quero comprar mais Mas eu já tenho bastante Que a minha cunhada deu E tem uma fronhazinha aqui, ó Perdida Que veio sem lençol Não tem problema Bota o lençolzinho branco A fronha tá ótima E Ela me mandou De roupinha, gente A saída completa Da maternidade Que eu não vou usar essa Eu quero comprar outra Eu quero comprar de Acho que é tricô Que fala Estou lá desfocando direto Vocês me perdoem, gente Mas é porque Como eu tô gravando Com a frontal E eu fico mostrando as coisas E vai desfocando Mas enfim A luvinha A manta Da saída Que eu vou usar sim Porém eu não vou usar Como saída, né? Eu quero comprar outra saída Pra Alice Ó Mas é muito lindo, gente E aí a roupinha A roupinha Meu Deus do céu Que coisa linda Sério Olha isso, gente É muita gostosura Olha isso Muito linda Muito, muito, muito linda E aí ela falou Que não vai guardar Então ela não se importa Ela me deu, né? A Uniclódia perguntou Não vai querer guardar não Ela fez É não Já tenho foto A Dunó Eu guardo até hoje Acho que eu vou guardar Pra sempre A saída da Dunó Sério A primeira roupinha Saindo da maternidade Primeira roupinha Que ele usou na maternidade São roupas que tem valores sentimentais Pode ser que nem todo mundo É apegado Não Minha cunhada não é apega Dessas coisas E aí tem um vestidinho Que ela mandou também Que foi o meu sogro Que deu pra minha sobrinha Só que ela falou Que nunca usou Porque realmente Bebê cresce tão rápido Que às vezes você perde roupa Assim, ó Então não adianta Comprar muita coisa Um monte de roupa Pra sair Porque Perde E às vezes você nem usa Foi o que aconteceu Meu sogro deu esse vestidinho E ela disse que nunca usou Gente Olha que coisa mais mimosa Olha isso E ela nunca usou Nunca Tava guardada até hoje Ó Coisa mais linda Me de Oi Eu já fico imaginando Gente Sério Aí fica uma boneca Uma boneca Com essa roupa Sério Eu fico bestinha Fico aqui imaginando Só ela usou Nas roupinhas Agora imagina Eu já tô ansiosa Agora, né Imagina quando já tiver Tudo pronto Tipo o quarto Prontinho Tudo pronto Só pra esperar Ela nascer A ansiedade Se multiplica Eu lembro Quando eu tava grávida Noa Eu tava ansiosa Pra tudo Mas quando eu vi O quarto finalizado A ansiedade bateu Cara Agora eu quero Que ele nasça Sabe Só fica naquela ansiedade Tá tudo pronto Só falta ele vir E é uma ansiedade Muito grande Vocês também são assim Me contem aqui embaixo Se vocês chamam e foram assim Depois que viu tudo pronto Que enquanto não tá nada pronto Assim tá tudo meio avulso Meio perdido A gente fica na preocupação De terminar tudo logo Antes de o bebê nascer Aí depois que tudo já tá pronto Você Respira Tipo tem aquele alívio E ao mesmo tempo A ansiedade De querer que chegue logo Sabe Aí ela me deu também Outra coisa Que é um trocador Eu quero comprar Né Porque esse trocador aqui Eu não sei Eu fiquei com ele Mas eu não tenho certeza Se eu vou usar Qualquer coisa Se eu não for usar Ela me deu também O kit de berço Tá completinho Com os kit de berço Tudo bonitinho Porém O kit de berço Eu quero comprar Num tema Da decoração do quarto Então eu não vou usar O kit de berço Que ela me deu Porque eu quero comprar O kit de berço Com a mesma decoração Tudo bonitinho Até porque eu vou ter que Pensar em uma decoração Pra combinar pro Noi Pra Alice Então vai ser tudo Numa decoração só Sabe Aí ela me deu esse trocador Que dá pra usar tranquilo Gente Só precisa limpar Ele tá meio amareladozinho Tá vendo que tá guardado E Ó Quando eu tava grávida Do Noi Eu queria muito Um desse Que fecha Assim bonitinho Aí vira tipo Uma pastazinha Sabe Eu queria muito Ó Mas como eu falei Naquele tempo Pra comprar as coisas Tava mais difícil Porque tava tudo fechado Eu não tinha muita opção Eu tinha que comprar o que dava Então Não sei se eu vou Talvez eu compre Esse trocador Eu fique com ele Porém Ela me deu Esse outro trocador Aqui ó Que é mais fofinho Eu acho que é tipo Aqueles de colocar Em cima da cômoda Sabe Coloca em cima da cômoda Do bebê Pra ele poder Pra poder trocar O bebê em cima da cômoda Então Se eu fizer um tema Específico Pode ser que Eu já compro Trocador Do mesmo tema Pra deixar em cima Da cômoda Pra ficar tudo Combinando Bonitinho E esse daqui Eu não vou usar Em cima da cômoda Mas qualquer coisa Se eu não for usar Esse trocador aqui Eu coloco junto Com o kitberço Coloco junto Com as outras Coisinhas Que ela deu Ela falou Que o que eu não fosse Ficar Ela podia doar Pra alguém Então assim Se eu não for ficar Com esse trocador Eu coloco junto Na bolsinha lá Né E dou Pra quem tá precisando Assim como fica As coisinhas de novo Elas que não querem Então o que eu não for querer Pode doar Ela me deu também Essa bolsa Essa bolsa Que com certeza Eu não vou ficar Com ela Aí mais pra frente Eu vou Tô guardando Só as coisinhas Dentro Mas quando eu for Doar Achar alguém Pra doar Essa bolsa Aquela que só usou Uma vez Que provavelmente Foi pra levar Pra maternidade Né Porque essas bolsas Grandes a gente Só usa mais pra isso No dia a dia Assim é a pequena E a pequena Ela já tá mais Surradinha Ela tá ali também Mas enfim Amores Então Se eu não for Ficar com ela Provavelmente eu não vou Quero comprar o kit bolsa Da Liz Quero por um nome Personalizado Tudo certinho Assim como foi a do Noah E eu tô pensando também Se eu vou comprar o kit bolsa Ou se eu vou comprar Uma bolsa só Pra levar pra maternidade Uma bolsa bonita Pra levar pra maternidade E pra sair com ela Né Porque na verdade A gente compra o kit bolsa Pelo menos eu Falo por mim Né Do Noah Eu comprei Nunca usei aquele Porta-mormadeira Que vem Nunca Mas tipo nunca mesmo Tá novinho guardado Então assim A gente compra o kit E paga por tudo Mas não usa Então talvez Eu não vá comprar o kit Se eu comprar Vai ser só a bolsa grande Pra levar pra maternidade E a menor Não sei se vende Mas eu não vou querer Comprar um kit completo Com aquele É De portão-mormadeira Trocador Essas coisas Não eu vou Quero comprar outro Trocador talvez Avulso Solto mesmo Só pra deixar Em cima da comoda E Aquele Portão-mormadeira Também não quero comprar E a bolsa grande Querendo ou não A gente compra E só dá pra usar Quando vai pra maternidade Tipo a grandona A grandona a gente mal usa Só se for viajar Alguma coisa do tipo A gente não anda viajando muito Então a gente acaba usando Só a pequena mesmo Então talvez Eu só compre uma Pra levar pra maternidade Que já dê pra sair Que não seja tão grandona E também não seja tão pequena Pra caber as coisas De ela dar maternidade Enfim amores É isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Tá bom Deixa aqui embaixo O que você achou Que eu vou amar saber Tá complicado Às vezes De responder comentários De todo mundo Mas eu tô sempre Dando uma olhadinha nos comentários Eu amo ver o comentário De vocês Dicas Opiniões Amo demais Vocês não tem noção Muitas vezes Vocês me ajudam demais Tipo Estou com dúvida Vocês vão lá Me ajudam No vídeo das roupinhas Que eu perguntei Se tem alguma coisa a ver Fiquei chocada Com tanto de gente Que falou Tá assim Não tem nada não Mulher Usa Depois eu tive um bebê Menino Depois foi uma menininha Eu usei muita coisa Só ia botar uma assim Na cabeça Que já tava fofurinha E realmente Eu acho que esse negócio De cor é muito Nada a ver Tanto que eu fiquei Com um monte de coisinha Do novo De cor azul Verdinho Pra usar com Alice Tranquilo gente Sem preocupação Na minha consciência Só que algumas peças Que tava com desenho Que eu fiquei meio assim Em dúvida E vocês disseram Que não tem nada demais Então com certeza Eu vou usar Que foi também aquele Teve um conjuntinho De pijama Que tem um desenho De skate Essas coisas Vocês falaram muito Que não tem problema nenhum E realmente Eu não acho que tenha problema Mas eu ainda tava Meio na dúvida Por conta do desenho mesmo Vocês me ajudaram muito E é isso gente Tá bom Então deixa seu comentário Aqui embaixo Se você for nova Ou novo aqui no canal Não esquece de se inscrever No canal Clicando no botãozinho Vermelho aqui Abaixo do vídeo Isso ajuda muito E não custa nada Tá bom Vem fazer parte aqui Do canal Que só tá crescendo Cada dia mais Graças a Deus Estamos rumo a 100 mil inscritos E com fé em Deus Esse ano vai Um super beijo E até o próximo vídeo E não esqueçam Vou me seguir lá no Instagram Tá sempre aqui Na descrição do vídeo também E a lojinha também Aqui abaixo Tá bom Tchau 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 Tchau